Opa, você tá com MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquela skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Eita, tome, meu Deus, ele flechou, eu não posso ajudar ele. Ah não, ele começou de, o Zeke começou de o que? Vai tomar um f*** muito bem, cara! What the f***? Meu Deus, esse foi o puxando da minha vida! Ai! Ai! Pfft! Ahahahah! 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 Mua! Ozo, eu! Beleza da simba- aquela ''omasa'' Tá, seu pai eu deveria ter ignitado a L' diet, né? Nossa Mano O dano, véi Que doideira, cara Ah, o que? Tá Ah Demorei pra usar o bagulho, cara As vezes eu consegui flashar Meu flash é que está aqui, mano Ah Qual é? Qual é? Sério, mano? Ah, voltou meu flash Sei lá Bullseye Ah Cara, ele me matou, mano Essa é boa Essa é boa, cara Meu Deus, velho Olha o game Atroques 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 Tome 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 E tome Olha o Z, cara Já toma Já toma Eu sou muito bom, cara Não tenho mana Não tenho mana Eu sou muito bom, cara Falou, Kaiça Não, não, não Tá Tá Qual é? Ah Deixa eu ligar Essa é a flash Ah Que c... Mano Ele se puxou, moleque 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 Eu sou muito bom, cara Eu não matava Ai, ai, ai Pegadinha, pegadinha, pegadinha Ai, nossa Nossa, não peguei nem a sicha Letalgega Tome Ai, eu ligue demais Nossa, ai eu ligue demais Nossa Nossa, eu te dou skinner Uh Uuuh Uuuuh Uuuuh Ai Errei Mano, porque você pegou o outro das dois, cara Ai Ai Vamos ver Nossa Onde eu tento puxar? Reto? Ai 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 Não Não Meu Deus Lee Sin Ó Se pá que deram um over, hein Que que é isso, cara Corre, rapaziada Não Não, rapaziada Ó Fala deles Não Por que? Ó Fala dele Ele morreu Ele morreu Ó Hahahaha Pronto Fala hmm Fala Safio Fala 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 Ai 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 estou sendo maltratado Ah qual é A troca de desumilde mano O que é Todo gelatinoso Já tomo essa assistência Meu Deus, errei esse puxão Não, 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 não Mas que isso, cara Joguei muito, cara Joguei muito, cara